Você conhece ou já ouviu falar no Rafinha Batera? Lembra onde você já viu ele tocar? Rafinha queria ser igualzinho a um tal Batera e até no modo de se vestir. Quem seria esse Batera? Um tempo atrás, ele era proibido de tocar em shows. Por que será? Além de Deus, claro, existem três principais pessoas que ele deve gratidão. Quem são? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco da história e algumas curiosidades do menino Ney... Opa! Do menino Rafinha Batera. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, desce aí um pouco a tela e clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, deixa o teu joinha aí, tá bom? Beleza? Se você está curtindo esse tipo de vídeo, histórias, jornadas de Bateras, deixa aí o seu joinha também, tá bom? E agora, bora pro vídeo puxar a vinheta. Bom, galera, eu sou o Estiloso Batera e o Francisco Rafael Alves Oliveira da Silva, o Rafinha Batera é um dos maiores bateristas de forró do Brasil. Baterista do Wesley Safadão, que vocês já devem saber quem é esse grande artista aí. Com quantos anos ele se envolveu na música? Rafinha tem uma família de músicos, pai, irmão e primo. Com 11 anos de idade, ele se envolveu na música. Chorava pra ir acompanhar o pai dele nos shows e o pai dele costumava colocar ele pra tocar Zabumba, mesmo sem aguentar o peso da Zabumba. Com quem foi seu primeiro trabalho profissional? Seu primeiro trabalho profissional já foi tocando com seu pai, na banda Chico Justino, ganhando 30 reais por show. Mas ele não tocava Batera, como eu falei antes, ele tocava Zabumba. Tanto é que ele não quis ir mais tocar Zabumba, ele não quis ir. Só queria se fosse Batera, é mole. Então com quem foi o seu primeiro trabalho profissional como Batera? Seu primeiro trabalho profissional como Batera foi em uma banda chamada Retorno do Forró, com seu primo Ayrton Souza. Depois passou por algumas bandas, como bandas Safa Samba, Forró Rebola, Gledso Gavião, Rafinha de Menor e tal, Canários do Reino e Forró do Moído. Será que já foi uma previsão, um sinal? Safa Samba, Safadão, não teve graça, né? Dentro da família também envolvida na música, existe um primo dele chamado Ayrton Souza, como eu já falei. Um cara que sempre tocava em bandas, tinha conhecimento com grandes músicos também. Foi aí que o Rafinha pedia pra acompanhar eles nos shows e ele o levava. Ayrton ajudava pra caramba o cara, ajudava muito o Rafinha a se envolver também com esses tipos de músicos renomados da época. A galera gostou do Rafinha ao ponto de gerar amizade entre eles. Dieguinho Batera foi um deles na época, a Dieguinho tocava na Forró do Moído no auge. Ayrton apresentou Dieguinho ao Rafinha e pediu pra acompanhar ele, olhar a tocada dele e tudo mais. Dieguinho interagia também com o Rafinha, pedindo pro Rafinha fazer um som, um cara humilde e super gente boa também. Lembra que eu disse que o Rafinha queria ser um Batera e ir até no modo de se vestir? Pois é, esse cara é o Dieguinho Batera. O Rafinha virou tão fã desse cara que ele não tem inclusive o modo de se vestir, o chapéu que ele usava, brinco, a tocada, todo o estilo do cara. Daí os dois começaram a se comunicar bastante pelo Orkut, né? Mesmo nas correirinhas do Dieguinho com a banda Forró do Moído. Até que Dieguinho Batera tomou a decisão de querer sair da banda e seguir carreira como cantor. Rafinha era praticamente a cópia do Dieguinho construir uma grande amizade, então vocês já sabem o que rolou, né? Aquele convite maroto pro Moidão. O Dieguinho acompanhou o Rafinha no Moído 10 dias. Rafinha já estava preparado, o cara era fã do Dieguinho e tudo mais, né? Tudo que o cara fazia, Rafinha tava de cima, igualzinho. Até que chegou a hora do Rafinha assumir de vez a banda, shows e tudo mais. Pois bem, no show que ele ia assumir de vez a batera, ele ficou nervoso. Exatamente. Altamente nervoso. No momento que a banda começou a tocar, os sucessos que a galera começou a gritar e tudo mais, Dieguinho chamou o Rafinha. Rafinha, chegou tua vez, bora, bora. Nesse show também estava a galera do Aviões do Forró, os músicos, Riquel, Valci e todo o pessoal que também encorajou o Rafinha no momento do nervosismo. Vai lá, cara, é agora, bora. Até que ele acabou indo. No meio da música mesmo, o Rafinha sentou na batera e o Dieguinho saindo. E foi aí que o cara tocou o repertório todo, igualzinho ao Dieguinho. Os vocalistas nem sequer perceberam que já era o Rafinha tocando. Que viagem, né? A maioria não acreditava no Rafinha devido a ele ser novo, devido a aparência e por aí vai. Depois disso, o Dieguinho não acompanhou mais o Rafinha. O Rafinha já tocava o show todo. O Rafinha acompanhou a Forró do Moído até o auge das coleguinhas. Quais são as três principais pessoas que eu falei que alavancaram o Rafinha batera? Tinha até falado isso no início. Ayrton Souza, Esquerdinha batera e Dieguinho batera. Ayrton, o primo que apresentou Rafinha para os músicos renomados como o Dieguinho batera. Dieguinho batera pela humildade, amizade e indicação para o moído. E o Esquerdinha batera. Isso mesmo, Esquerdinha batera. Lá no início, na banda Retorno do Forró, Esquerdinha meio que faltou com o trampo, algo do tipo. E foi o Rafinha que substituiu. Rafinha foi o substituto. Então foram esses três caras que deu aquela alavancada no cara. Rafinha passou um ano nas coleguinhas até ser chamado para a banda Forró 100%, que era a Samira como vocalista. A banda na época era do grupo Wesley Safadão. Ele era o dono e tal. Lá o Wesley começou a gostar do Rafinha, da pessoa dele, da tocada dele e tudo mais. Tinha o Rod Bala, que também era parceiro. Houve até algumas brincadeirinhas perguntando ao Rafinha. E aí, tá ouvindo o repertório? Tá de cima? O Rod vai sair, vai virar empresário, hein? De lá ele foi para o Tony Guerra, da Forró Sacode. Lá ele tocava e produzia junto com o Tony. Logo depois, o Rafinha foi chamado para tirar férias do Rod Bala na WS. E o Rafinha ficou meio assim porque ele estava no Tony Guerra, né? E aí, como ia ficar? O Rod simplesmente disse, venha, vai dar certo. E se vai dar certo, vocês já sacam, né? Rafinha acabou indo para o WS, né? O Wesley Safadão. E continuava produzindo no Tony, até que não pôde mais produzir por conta das viagens com a WS. Até hoje tá aí. 26 anos arrebentando tudo em uma das maiores bandas de forró do Brasil. Bom, galera, esse foi um pouco da história, trajetória do Batera Rafinha. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, histórias, jornadas e trajetórias de Bateras. Se você tem algum Batera que gostaria, né, de saber da trajetória, deixa aqui teu comentário aqui embaixo nos comentários, tá bom? E vem cá, se você no início do vídeo não deixou seu like e não se inscreveu no canal, desce um pouco a tela aí, se inscreve agora, deixa o teu joinha e compartilha esse vídeo aí para quem não sabia dessas curiosidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui no final. Me segue nas redes sociais e é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho